Um plano pra salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu Resgate e salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu E a minha vida, como é que tava? E quando a minha história parecia ter chegado ao fim A sua graça me alcançou E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz O seu sangue me libertou Jesus, o plano perfeito Mistério da graça que me transformou O seu nome é Jesus Nome sobre todos Jesus, veio pra salvar Ele me salvou O plano pra salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu Resgate e salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou O palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação Tudo que ele fez Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu E quando a minha história parecia ter chegado ao fim A sua graça me alcançou E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz O seu sangue me libertou Me libertou Jesus, o plano perfeito Mistério da graça que me transformou O seu nome é Jesus O seu nome é Jesus Nome sobre todos Vem um pra salvar Ele me salvou O seu nome é Jesus O seu nome é Jesus O seu nome é Jesus Morava aqui na beira da praia Era uma pessoa que não tinha futuro Era uma pessoa que não tinha esperança Era uma pessoa que não valia nada Ele me salvou Ele me salvou inclusive do poder dessa morte Do poder dessa dor Do poder dessa tortura Eu sou salvo Por favor, inventam essa cruz Vocês não sabem Mas Ele me salvou Eu sou livre Pagou Jesus Correio de Deus Que tira o pecado do mundo Pagou O preço da noção Jesus Jesus O plano perfeito Mistério da graça Que me transformou O Senhor é Jesus Corre sobre todos Venho pra salvar Ele me salvou Te adorando Jesus O plano perfeito Mistério da graça Que me transformou O Senhor é Jesus Corre sobre todos Venho pra salvar Ele me salvou